Meu nome é Bruno Barca, eu sou educador de xadrez da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, na Zona Leste da cidade de São Paulo, e nesta videoaula nós vamos aprender uma das estratégias mais importantes do jogo de xadrez, que é a estratégia de domínio do centro do tabuleiro e desenvolvimento de peças. Essa estratégia é muito importante porque é a primeira estratégia que todo jogador deve conhecer quando for começar a partida, porque ela já começa desde o primeiro lance da partida. Mas antes disso, nós precisamos conhecer o que é o centro do tabuleiro. Bom, olhemos então no tabuleiro as casas E4, D4, E5 e D5. Essas quatro casas formam o pequeno centro, que são as casas mais importantes do tabuleiro. Matematicamente, quem consegue dominar essas as casas com peões, com peças, vai ter mais espaço para movimentar as suas próprias peças. Este movimentar melhor e mais fácil se chama mobilidade de peças. Então o jogador que tem uma melhor mobilidade para as suas peças leva uma vantagem. Então se você consegue já este domínio desde os primeiros lances da partida, você já consegue uma vantagem consistente para ter um melhor meio de jogo e talvez conseguir uma vantagem decisiva e ganhar o jogo até no meio do jogo, antes até de chegar no final de partida. O que é o desenvolvimento de peças? O desenvolvimento de peças é você colocar as suas peças em jogo nas melhores casas possíveis que elas podem executar um plano ou uma ação. Então, por exemplo, utilizando o domínio do centro e o desenvolvimento de peças, nós temos o seguinte modelo. As brancas começam aqui com o lance E4, as pretas começam aqui com B6, por exemplo, e as brancas começam com o lance D4. Bom, olhando aqui o jogo das brancas, nós podemos perceber que os dois peões ocupam a casa E4 e D4 e ambos atacam as casas E5 e D5. Se olharmos mais para trás, nós vamos perceber que a dama, que está na casa D1, ela pode se movimentar para frente e em diagonal. Ou seja, ela já tem duas direções, ela já tem um espaço livre e os dois bispos brancos, o da casa F1 e o da casa C1, eles também têm total liberdade para se movimentar. Agora, se olharmos o jogo das pretas, nós vamos perceber que, através de uma jogada só, que foi o lance B6, o jogador de pretas só tem o bispo de casa branca lá na casa C8, que pode ser desenvolvido. Mas se compararmos aquele bispo de casa branca com o bispo de casa branca das peças brancas, nós vamos perceber uma grande diferença de raio de ação, que é o poder que eles têm para se movimentar. Enquanto o bispo de casa branca das pretas só pode se movimentar pela casa B7 e A6, o bispo das brancas pode se movimentar por uma longa diagonal. Por que que isso acontece? Porque o primeiro lance das pretas, que foi o lance B6, é um lance entre aspas deficiente. Por quê? Porque é um lance que foge dos princípios ou do conceito fundamental, que é essa estratégia de começar o jogo desde o primeiro lance, lutando pelo domínio central das casas do tabuleiro. Então, voltando aqui, nós podemos fazer um lance melhor com as pretas. Agora, olha como fica mais evidente. As brancas jogaram o peão E4 e as pretas jogaram o peão E5. Agora, se nós notarmos, nós vamos ver que tem uma semelhança. O bispo da casa F1, ele tem uma longa diagonal para se movimentar. O bispo da casa F8 das pretas também tem uma longa diagonal. E no centro do tabuleiro, nós vemos que tem um peão branco e um peão preto. Então, nós já temos uma pequena igualdade. Quando isso não acontece, um dos jogadores fica com mais espaço para movimentar as suas peças. Eles têm mais mobilidade com as suas peças. Então, prosseguindo aqui, vamos fazer um segundo movimento. Vamos jogar aqui um cavalo na casa F3. Aqui as brancas, já tendo iniciado essa estratégia de dominar o centro, colocaram o peão na casa E4 e agora vão começar a colocar as peças menores em jogo. O que são as peças menores? São considerados os cavalos e os bispos. Então, a partir do momento em que nós já iniciamos a luta pelo centro com peões, agora nós precisamos dessas peças menores para continuar a batalha pelo centro. Percebe que esse cavalo na casa F3, ele já ataca uma casa do centro, que é a casa D4, e ataca uma outra casa e também um peão do adversário, que é a casa E5. O jogador de pretas, por sua vez, ele deve proteger este peão. Existem algumas jogadas, como por exemplo, F6 para proteger esse peão, bispo na casa D6 para proteger esse peão, dama na casa E7, dama na casa F6, cavalo C6. Então, dentre essas todas possibilidades, nós vamos descartando aquelas que fogem dos princípios fundamentais da estratégia de dominar o centro. Por exemplo, o lance F6 é um lance que é muito ruim. Por quê? Nós vamos proteger o nosso peão da casa E5 com o peão de F6, porém, a defesa do rei começa a ficar aberta e nós aprendemos que é muito importante sempre deixar o rei em segurança. Este lance de peão também mostrado pela flecha em F6, é um lance ruim porque não é um lance de desenvolvimento de peças menores. Então, nós devemos aqui voltar e colocar, por exemplo, o cavalo para proteger esse peão na casa E5. Note agora que as pretas não fizeram outro lance de peão e fizeram um lance de desenvolvimento de peça, que é o nosso fundamento de dominar o centro e também desenvolver as peças. As brancas agora, entre as inúmeras jogadas que é possível de fazer, elas podem jogar dois lances que são os melhores nessa situação. Cavalo na casa C3 ou bispo na casa C4. Vamos jogar, então, bispo na casa C4. Então, este bispo também controla a casa D5 e ele já fica de olho num possível ataque lá na casa F7 do nosso adversário. Vamos ver aqui, agora, um movimento das pretas em que elas desenvolvem também alguma peça para controlar o centro. Cavalo na casa F6. Este lance, ele também é um bom lance porque, além de desenvolver uma peça e seguir o princípio de desenvolvimento de peças, ele também controla o centro. Então, este cavalo controla a casa D5 e ataca o peão na casa E4 das brancas. As brancas agora, como tem a vez, têm algumas jogadas para proteger este peão. Pode jogar dama na casa E2, pode jogar D3, pode jogar, por exemplo, o bispo na casa D5 ou na casa D3. Mas, por princípio, seguindo os fundamentos de desenvolvimento de peças, nós devemos colocar uma peça que ainda não foi movimentada. E esta, além de defender o peão, ela também vai controlar o centro do tabuleiro. Então, nós podemos jogar aqui, cavalo C3. Se nós olharmos este exemplo de agora, com aquele primeiro exemplo que eu mostrei no início do vídeo, nós vamos perceber que o jogador de pretas começou a fazer jogadas corretas. Ele também seguiu os princípios que o jogador de brancas começou, dominando o centro ali com o peão, depois colocando as peças em desenvolvimento. E, dessa forma, a estratégia foi utilizada pelos dois jogadores. No exemplo que eu vou mostrar agora, nós vamos ver que um dos jogadores segue um dos fundamentos e o outro jogador segue até certo ponto, deixando então, não seguindo mais. Isso vai fazer com que ele perca a partida. Por exemplo, o jogador de brancas aqui começa com o lance C4, é o lance que já começa dominando o centro. O jogador de pretas também começa jogando o peão ali, dominando o centro, até aí tudo certo. Agora as brancas começam a desenvolver as peças, é como se fosse o passo número 2, né? Desenvolver as peças menores. Coloca um cavalo na casa F3, atacando o peão ali em defesa de E5. O jogador de pretas, ele protege de uma outra maneira, sem ser a que nós utilizamos neste exemplo anterior. Ele protege com o peão na casa D6. Esse lance, ele não é um erro grave, tá? Existe uma abertura chamada Filidor, que eu não vou entrar agora em detalhes, mas que se o jogador de pretas souber jogar, vai ficar com menos espaço, vai ficar com pouca mobilidade para suas peças, mas é jogado. Não é aconselhável, por exemplo, para jogadores que estão iniciando no xadrez. O jogador de brancas, continua o desenvolvimento das suas peças. Então, em três jogadas, já movimentou três peças diferentes. As três, dominando ali o centro do tabuleiro, que faz parte da estratégia, né? E agora o jogador de pretas, ele desenvolve uma peça menor. Ok, né? Coloca ali seu bispo, atacando o cavalo branco. O jogador de brancas, então, coloca mais uma peça em jogo, dominando o centro do tabuleiro, né? E seguindo o desenvolvimento das suas próprias peças. O jogador de pretas, neste momento, poderia também desenvolver um dos dois cavalos, né? Poderia desenvolver o outro bispo da casa F8, mas em vez disso, movimentou mais uma vez um peão. Mas este peão, ele não domina o centro e ele não desenvolve nenhuma peça que controle o centro. Então, não é um lance bom. É um lance que foge dos fundamentos que nós estamos aprendendo de domínio do centro e desenvolvimento de peças. Vamos ver, então, como que as brancas se aproveitam deste lance ruim do adversário. As brancas, surpreendentemente, capturam o peão na casa E5 com o cavalo, deixando livre a diagonal entre o bispo preto e a dama na casa D1. O jogador de pretas, contente e achando que esse lance de cavalo foi ruim, então capturam a dama, que é a peça mais poderosa do jogo. O jogador de brancas já tinha feito isso de caso pensado, né? E aproveitando o seu melhor domínio do centro e o seu melhor desenvolvimento de peças, agora vão fazer um ataque direto ao rei adversário. Seguiu, então. Bispo, captura F7, cheque. Agora, se nós notarmos, nós vamos ver que nenhuma peça preta pode capturar esse bispo da casa F7. O próprio rei não pode capturar, porque o cavalo branco na casa E5 protege o bispo. O rei não pode fugir para a casa D7, porque também é controlada pelo cavalo branco. Então, sobrou apenas uma saída, que é jogar o rei para a casa E7. Aqui, então, o jogador de brancas faz o último e decisivo lance. Cavalo na casa D5, dando cheque mate no rei do adversário. Se nós notarmos aqui, em relação ao centro do tabuleiro, nós vamos ver que naquelas quatro casas que nós vimos que é muito importante de controlar, tem três peças brancas. Um peão e dois cavalos. E, além disso, nossos dois cavalos e o nosso bispo também de casa branca, eles foram decisivos para conseguir vencer o jogo já no início da partida. Moral aqui da história dessa partida. O jogador de brancas seguiu os fundamentos, que é a estratégia básica, de controlar o centro do tabuleiro e desenvolver rapidamente as peças em direção ao centro. E, por isso, puniu o jogador de pretas, que não utilizou da mesma estratégia. Esse cheque mate se chama cheque mate de legal, mas não é porque ele, de fato, é legal. É porque o jogador que executou esse cheque mate, ele se chamava Kermi Legal. E aí ficou com o nome dele, com o sobrenome dele. Então, este cheque mate é um exemplo muito claro da importância da estratégia de, desde o primeiro lance da partida, já começar a dominar o centro e desenvolver rapidamente as peças menores, também em busca de uma melhor mobilidade para elas e também para um melhor controle do centro do tabuleiro. Bom, espero que você tenha gostado. Se você ainda não conhece os outros vídeos que eu fiz anteriores, procura no nosso canal do YouTube das fábricas, tá? Tem vídeo sobre o cheque mate, que é o objetivo do jogo de xadrez. Tem ensinando a movimentar as peças, que você pode compartilhar com algum amigo, com algum parente que deseja aprender xadrez e ainda não sabe, tá? E até o próximo vídeo.